Fala bicho Pode ir lá, gravar Caralho, cadê tamizão? Porra, o dia é tribulado quando já vem hoje É vida de gente importante Não, que vida importante, besteira Ô, velho, a gente tá gravando essa porra, né? Olá, amigos Sensacional, tá começando mais um na lata Ó, muito obrigado pela audiência da semana passada, hein? Foi mais uma vez recorde E o seguinte, eu vou começar dando os abraços, né? E foi muita gente pedindo abraço O primeiro abraço vai pro meu amigo Pedro Victor Cortez Não me enxique, hein, rapaz? Ó, o Luciano Lima Mas não é o Luciano Lima do Guaraná Esse é o Luciano Lima do Paranuá Da quadrilha Triscô Queimou Mas é quadrilha junina, né? Essas quadrilhas que vocês estão pensando, não É, Emigli Júnior Ele é também amigo jornalista Ele é lá de Sobradinho, gente boa Fabiano Bilu Fabiano, muito obrigado aí Por ter compartilhado o nosso vídeo Ele é lá no Condomínio Novo Horizonte, do Paraná É amigo meu, de longa data, mas já... Não, mentira A Nelita Souza Matos Ela é locutora da FERCAL FM Nelita, meu nome é Odir, não é Odair Odir! Odair não, minha amiga Assim você me quebra, né? E a nossa amiga Que queria ser administradora da FERCAL O Gessi Ramalho Um abraço a todos vocês E obrigado pela audiência Vamos direto ao assunto Que aqui é na lata Gente, a extinção das administrações E a criação da administração Da Ceilândia, Sul e Norte Tá dando muita repercussão Eu tô recebendo muito WhatsApp Muitos e-mails Aqui, a opinião é na lata Que não tem brincadeira Eu acho o seguinte A extinção de algumas administrações Eu sou até a favor A extinção da administração da FERCAL Não sou a favor Eu já fui na FERCAL Fui lá várias vezes Eu acho que lá deveria ter Uma administração regional, sim O problema que eles fazem Dessas administrações Cabide de emprego Muita gente não vai trabalhar Como eu sempre falei aqui Pô, atendendo bem o povo E atendendo os anseios da comunidade Por que extinguir a administração? O povo tem que ser bem entendido Tudo bem Eu não tô aqui também Pra ficar criticando o governador Criticar o governador Administrativamente Eu errei aí, Guilherme Volta a fita Criticar o administrador Em questão administrativa É cedo ainda São 20 dias Algumas decisões Podemos criticar, sim Mas eu sou contra Visceralmente A extinção da administração da FERCAL Porque eu fui lá E vi o tanto de conquista Que a FERCAL teve Ao criar essa administração Eu acho o seguinte Administração do Varjão Já não sou contra Acho que até Um acerto do governador Com o Lago Norte Ele do ladinho Se o administrador Tiver atenção Dá pra atender bem A administração do Varjão Então, governador Eu não sou tão contra O senhor dividir as administrações Essas medidas áustrias Que o senhor tá fazendo Enxugar a máquina É pertinente Tá certo Tinha muita gente Que tinha emprego aí E nem ia E outra Não extinguiu a administração Nenhuma O que não tem São os administradores Todas as administrações Estão funcionando Só vai ser extinta Ou criada A administrações Quando a Câmara Legislativa Aprovar E tem que ser Treze deputados Outra coisa Que vai ter problema É a divisão da Ceilândia Entre Sul e Norte E isso vai dar problema Ó, o meu telefone Não aguenta mais Tanto o WhatsApp Né? Lotou O pessoal Realmente tá revoltado E quando eu falo O povo tá revoltado Né esse povo da política Não São os próprios moradores E lideranças comunitárias Que estão revoltadas Mas Assim A Câmara Legislativa Tem que tomar a decisão Os deputados Tem que tomar a decisão Um deputado Ele tem que tomar A decisão Que o povo quer Ponto final E lembre-se Vai lá no www.blogradiocorredor.com.br Como vocês Não me deixam dormir mesmo Vai lá no Zap Zap do Passarinho 8219-8481 Ah E esse Zap Zap Nós vamos fiscalizar Os administradores Encontro com vocês A nossa via aqui É de mão dupla Muito obrigado Pela audiência Meus amigos E até a próxima E aí E aí E aí Obrigado.